Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aprendeu posicionamento radiográfico desta forma? Agora vocês vão ter uma visão do técnico de como é que a gente pode realizar esse posicionamento. Como vocês podem perceber, temos aqui a região do MAI e aqui a região do mento. O nosso objetivo é fazer com que a linha órbito-meatal esteja perpendicular em relação ao receptor de margem. Então, mais uma vez, vamos pedir para o paciente realizar uma leve flexão, a fim que a gente deixe aqui a linha órbito-meatal perpendicular em relação ao receptor de margem. E aí, gostou? Pois acabamos de lançar o curso completo de posicionamento de crânio e face, que vai ficar disponível até o dia 6 do 11 com valor promocional. Bom, se eu fosse você, eu corria e já garantia a minha vaga e não perdia essa grande oportunidade. Para você saber mais, é só você clicar no primeiro link que está na descrição. Fala pessoal do Rádio Logando, e aí? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no tema de hoje, eu quero te dar dicas de como você se preparar melhor ainda para o seu estágio. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Toda terça e toda quinta às sete horas da noite. Lembrando que vocês também podem me seguir nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igurjuprof, onde lá, além de você participar das enquetes, assistir os stories, ver as postagens, vocês podem aí interagir com a gente, tirar dúvidas e radiologar de pertinho conosco. Bom, sem mais delongas, recado dado. Vamos para o vídeo? Muitos alunos se preocupam aí com relação ao estágio e muitas vezes se sentem inseguros ou até mesmo ali incapazes de realizar o estágio profissional. O fato é que essa insegurança, esse medo, é muito normal em todo mundo. Inclusive, eu já passei por isso. Só que existem formas de a gente perder esse medo, de a gente perder essa segurança e basicamente ficar mais preparado para realizar um bom estágio. Então, eu juntei aqui algumas dicas para dar para vocês a se prepararem ainda mais e realizar um estágio com a melhor qualidade. Primeiro de tudo, é muito importante que vocês façam aí os estudos contínuos em relação aos procedimentos ou às áreas que vocês estão atuando. Exemplo, se você vai estagiar em raio-x, é interessante que você estude a parte do posicionamento em relação aos que mais são realizados. Se você vai estagiar em tomografia, você precisa revisar alguns conteúdos ou até mesmo estudar conteúdos que estão atrelados a essa técnica. Mamografia, odontologia, ressonância veterinária, mesonuclear, entre várias outras. Então, você buscar conhecimento e se preparar cada vez mais é muito importante. Agora, é claro, na maioria das vezes, todos os estagiários, todos os alunos, inicialmente, em sua grande maioria, eles vão ali partir para o campo de estágio e vão lidar diretamente na técnica de raio-x, onde muitas vezes a maior parte aí vai ser o quê? Posicionamento. Só que o posicionamento existe em vários, não só os de rotina, mas também os especiais e os complementares. Poxa, professor, mas se os de rotina são tão difíceis, imagine os complementares. Pois bem, para o estágio, você pode ali já começar a aplicar esses procedimentos, até porque você vai ter a oportunidade de praticar ali ainda mais em relação ao seu estágio. Então, além de vocês ali já realizarem os exames de rotina das devidas estruturas, crânio, ombro, joelho, pé, calcânio, enfim, tentem praticar também os exames complementares ou até mesmo os exames especiais, já para você ter uma noção ali de como você pode realizar, caso chegue aí alguma solicitação. Gente, quando vocês estiverem no estágio, é muito importante que vocês aproveitem o tempo de vocês da melhor maneira possível. Assim, o seu rendimento com relação ao estágio vai ser aprimorado, ou seja, ele vai ser melhorado cada vez mais. Então, é muito importante que vocês tenham esse compromisso com vocês mesmos, pois o seu aproveitamento, o seu crescimento profissional só depende de você. E claro, estamos aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, exatamente para que você possa fazer um estágio de boa qualidade, e também aí aprender cada dia mais novos conteúdos. Outra dica bastante importante também é com relação às anotações que vocês devem fazer. Como estagiários iniciantes na parte prática em relação à nossa profissão, é muito importante que vocês anotem as principais características, rotina do setor e o mais importante, os fatores radiográficos que são utilizados em cada procedimento. Assim, você vai conseguir aí trabalhar ainda mais a sua questão em relação à autonomia, de ir e realizar um procedimento sem necessariamente ali ter a presença de um preceptor ou professor, até mesmo outro colega ali que possa te dar aquele apoio moral. Mas, no geral, essa autonomia, ela deve ser conquistada. E como é que você conquista isso? Anotando as informações em relação aí ao seu estágio. É sempre importante você conhecer a rotina do setor, ou seja, os exames que são realizados como rotina. Exemplo, em alguns lugares, a realização do seu já face compreendem simplesmente nas incidências de mentonazo e frontonazo. Em outros lugares, além do mentonazo e o frontonazo, muitas vezes é realizado também o perfil. Então, é importante que você pegue ali a rotina do setor, que você habitue-se em relação àquele novo ambiente. E aí você já começa aí a trabalhar em cima disso. Você começa a perder o medo, perde essa insegurança e se sente mais confiante para poder realizar o exame. Quando você anota todas as informações, a rotina do setor e principalmente os fatores radiográficos, isso vai te ajudar ainda mais. A parte da prática em relação ao posicionamento, você já deve fazer de forma constantemente. E tente sempre acompanhar aí em relação ao livro, que é a próxima dica que eu vou dar para vocês. A terceira dica é, tenham sempre um livro de bolso, ou seja, um livro de posicionamento de bolso para que você possa consultar ou até mesmo estudar nas horas vagas ali em relação ao estágio. É muito importante que vocês mantenham ali, mais uma vez, esse estudo contínuo. E o livro de bolso, pessoal? Cá para nós, cá para a gente. Ele é pequeno, ele é totalmente ali, transportável, eu poderia dizer. Não vai ocupar muito espaço, é leve e você vai ter o conteúdo na palma da sua mão. Então é muito importante com que você tenha aí um pequeno livro de bolso. Caso você não tenha, existem também aplicativos que muitos alunos e estudantes utilizam no seu celular. Exatamente para poder aprender ainda mais, ou até mesmo assistir aqui os vídeos do Radilogando em relação ao posicionamento. Lembrando que é de forma rápida, fácil e totalmente objetiva. Inclusive, na descrição de cada vídeo de posicionamento, tem ali as informações principais, onde você também pode estudar. Veja quanta vantagem em relação ao acesso à informação você tem. Então, utilize isso ao seu favor e aprenda cada vez mais. Outra forma de você também melhorar o seu rendimento em relação ao estágio, é você participando e interagindo. Por mais que você não vá realizar o procedimento, mas simplesmente observar vai fazer com que você também possa aprender. Então não é porque você não vai realizar o exame, que você vai ali deixar de aprender. Muito pelo contrário. Quando você é ouvinte, você também tem a possibilidade, você tem ali a oportunidade de aprender ainda mais. Então sempre procure ali escutar, observar, ver como os outros colegas, ou até mesmo outros profissionais trabalham. Tenha aí essa questão em relação à interdisciplinalidade. Até porque isso também é muito importante. Então jamais fique com as mãos no bolso esperando o seu exame chegar. Vá lá, participe, interaja, exatamente para que você possa aprender ainda mais. E também conhecer novos métodos, ou métodos diferenciados de você realizar vários exames. Eu mesmo, durante essa minha caminhada na radiologia, eu já aprendi muito com outros colegas de profissão. Por exemplo, o apicolordótico. Muitas vezes eu só conheci aí basicamente realizando um AP. Mas existem algumas limitações, principalmente quando o paciente tem aí uma hiperlordose, dá para realizar também por um método alternativo. Não só o apicolordótico, mas também vários outros exames radiográficos. Principalmente aí como o OPN, exames em pacientes poli-traumatizados. Enfim, você participar ali da sua equipe, você interagir com seus outros colegas, também é muito importante. Então faça isso que eu tenho certeza que você vai se preparar, vai ir ali basicamente se tornar um estagiário cada vez mais assíduo e experiente em relação ao seu estágio. E a quinta dica que eu tenho a dar para vocês é, revise o conteúdo de vocês. Lembra que na primeira dica eu disse para vocês estudarem aquilo que vocês ali estão praticando. A quinta dica é exatamente aí quando você faz um rodízio. Ou seja, além de você aplicar e atuar na prática ali durante os estágios, quando você tiver um tempo, sempre tente ali revisar os seus conteúdos. Sempre tente revisar ali como foi o seu rendimento, como foi o seu desempenho naquele dia. E pensando sempre em formas de como melhorar na sua próxima oportunidade. Sem contar também que você praticar com questões relacionadas a algum tema, caso você tenha aprendido aí algo novo no seu estágio, também vai fazer com que você possa se preparar ainda mais. Lembre-se, o estágio de vocês é uma oportunidade em relação à área prática, ou seja, a sua experiência prática em relação à sua profissão. Então é muito importante que vocês aprendam e absorvam o máximo de informações possíveis, ou até mesmo o máximo de conhecimentos possíveis em relação à área prática. Tendo em vista que a prática é muito importante para o desenvolvimento de qualquer profissional. Não é só teoria, é teoria e prática. Estas, por sua vez, devem andar sempre juntas. E claro, quem tem prática consegue aí realizar vários exames de forma rápida, de forma legal ali em relação ao atendimento ao paciente, lembrar também em relação às questões de proteção radiológica, entre outras coisas. Então revisar os conteúdos de vocês é muito importante também. Mesmo conteúdos que vocês já tenham estudado, revise, porque você pode precisar em um dado momento. E claro, é melhor prevenir do que remediar. E aí pessoal, vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco mais, e claro, que tenham passado aí dicas importantíssimas, e valiosas para vocês aprenderem e se aprimorarem cada vez mais, de como se tornar melhor estagiário aí na radiologia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, obrigado pela atenção de vocês, e lembrando que o curso completo de posicionamento de crânio estão abertas. Acesse o radiologando.com.br e obtenha mais informações. Lá tem uma aula gratuita, onde você pode assistir e ver exatamente como é o curso. Eu vou ficando por aqui, e até mais. Valeu! Lá tem uma aula gratuita, onde você pode assistir e ver exatamente como é o curso.